E salve galera, beleza? Voltamos com mais gameplay de Chain Decoals. Vamos continuar aqui de onde a gente parou, não exatamente de onde a gente parou, né? Eu andei um pouquinho, farmei. Tem duas side missions pra fazer, galera. Two Winged Angels e No Place for Happy Ending. Essa No Place for Happy Ending, ela envolve o personagem Rob. Eu peguei essa missão em off sem querer, ela tem a ver com o pai do Rob e a história dele. Mas primeiro, vamos vir aqui em perpétua, porque é o seguinte, a gente tem uns itens do inventário, galera, que é o seguinte. São chaves. Vai, die, axe. Destrói uma erva indestrutível em perpétua. Permite você andar de barco em Ogreni Grotos, que é essa Karong Coins Bag. E tem a Church Key, que permite entrar na igreja em perpétua. Cara, vamos testar essa Church Key. Eu acho que eu sei que lugar é esse em perpétua. É bem aqui pra baixo. Tem uma igreja bem lá embaixo. A gente pode entrar nela agora, que a gente pegou essa chave. Não tenho ideia do porquê que essa chave... Pra que que essa chave serve. Vamos dar uma olhada. Depois a gente dá uma olhada ali em cima nos Yaks. Os que tem um combate pra gente fazer ali. Talvez as Sky Arms dêem conta agora que a gente tá mais forte. Vamos lá, vamos entrar na igreja. Você abriu a porta para a igreja. Oh. Oh, olha. Os deuses, mano. Tá, e aí? Beleza. Abri a porta pra igreja. Hum. Tem um botão na pintura. Vou apertar. E aí? Aconteceu alguma coisa? Ué. Que estranho. Oh. Abriu uma... Abriu uma passagem embaixo do chão aqui, cara. O que? Find the hidden stone tables. Invalandes. Ajuda de Leonardo e Floresta Oeste. No leste, finalmente, montanha... O quê? O texto... A maior parte do texto é ilegível. Mas, com o tempo, o grupo é capaz de descobrir a localização... Três localizações invalandes. Caramba! Caramba! Se eu não tivesse vindo aqui, eu poderia ter zerado o jogo sem descobrir esse negócio, hein? Tá. Seguinte. Descobrimos isso aqui. Agora tem três localizações invalandes que vão aparecer no mapa. Mas antes... Antes da gente ir no mapa procurar o que a gente tem que procurar... Vamos continuar aqui em perpétua. Seguinte. Tem várias batalhas aqui pra fazer. Eu não avancei aqui porque o inimigo era, tipo, muito forte. Os inimigos eram muito, muito fortes aqui. Ah, eu não avancei. Na... Em um dos vídeos que eu cheguei aqui. Esses bichos te dão muito dano, cara. 700 cada bicho. Sai fora. Vamos lá. Vamos aumentar o nosso dano. Cura todo mundo. Pronto. Nossa, deu 1k de dano no personagem. Sai fora, cara. Vamos dar inact pra ele não atacar. Vamos bater com o Hornet Dance. Nossa senhora. Toma porradão, bicho. Não pode atacar. Vai tomar a Piers. Morreu. É o seguinte, cara. Eu tô pensando agora. Talvez a gente nem consiga fazer essa luta aqui. Sendo muito sincero. Esses IACs são extremamente fortes, cara. Mas vamos tentar mesmo assim, né? A gente tenta mesmo assim. Mesmo sabendo que pode ser difícil. Ó, aqui tem dois. Nossa senhora. Stone. Nossa, deu 900, cara. Como é que pode, cara? Vamos lá. Cara, 900 de dano, cara. Como é que pode? Vamos lá. Energy Flow. Vamos bufar. Escudo no personagem. Paralisou a gente. Filho da mãe, cara. Vamos lá. Cura todo mundo. A gente vai morrer aqui, cara. Ah, a gente vai morrer. Ah, vou morrer. Nossa. Nossa senhora. Pera aí. Volta. Deixei chegar no Overdrive sem querer. Vamos lá. Ah, já começou os dois juntos. Olha que maravilha, galera. O jogo é incrível. Vamos lá. Energy Flow. Shields Up. Talvez a gente sobreviva mais assim, né? por a Siena com o Batraz. Vai lá, Victor. Defesa. Mil e pouco de defesa. Nossa, tomei 400 na cara. Mil e pouco de novo. Ah, jogo. Vamos dar Inact. E vamos focar em um só. Tem que focar em um só agora, galera. Vamos buffar a defesa, né? Pra não morrer. Cura o Victor. Vamos lá, Victor. Foca o de baixo. É o seguinte. Eu posso dar Blind. Posso dar Blind. Posso dar Silence. Silence vai... O Stomp sai de qualquer jeito, não sai? Vamos dar Blind. Porque eu sei que o Stomp sai de qualquer maneira, se eu não me engano. Não adianta. É, é... Ah, deu Miss. Ah, não sabia que o Stomp, ele era físico e dava Miss. Maravilha. Nossa, me salvou isso aqui. Vamos bater nesse Yak até ele morrer, cara? Esse Yak tem que morrer, galera. Morreu. Caramba, cara. Conseguimos. Ah, eu não acredito nisso. Mamãe, 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 mamãe. Beleza. O problema são... Três Yakis. Não é um Yak. O problema é quando a gente tiver que enfrentar três Yakis. Vamos lá. Charge. Defesa. Nossa, deu Miss. Seja lá o que for que esse bicho ia fazer. Deu Miss. Vamos dar Silence nele. Vamos dar Silence nele. Morre Pronto, acabou Beleza Dark and Light Resist Isso é bom, né? Acredito Cara, eu tô com medo de ter que enfrentar Vamos lá Tomara que a gente não enfrente 3 Yaks Senão vai ser difícil 2 Yaks a gente dá conta 3 Yaks Ah, 2, beleza, a gente dá conta A gente dá conta Stomp, nossa senhora, matou, matou Caramba, quase matou o cara Beleza Shields up Glen vai buffar Energy Flow Maluco Vamos curar o cara aqui Pronto E Vamos dar Repair Sem buffar Gear, pronto Tô vivo Tô vivo Tô vivão Tô vivão, cara Vamos melhorar a defesa Dos aliados Nossa Eu tive que farmar De fato Pra vir aqui, galera A primeira vez que eu vim Nesse lugar Eu não pude fazer nada Me lembro até hoje Eu só apanhei Vamos buffar um charge aqui Com batras Pra gente poder dar uns porradão Nos bichos Num turno só O nome do yak É black sheep Ovelha negra Mas cara Ele claramente Não é uma ovelha Vamos dar blind agora Que blind funciona Pra não tomar o stun Meu Miss Nossa É muito legal É muito legal Quando o inimigo da Miss Toma Vai tomar Pum Morreu Tira do gear Dá um ataque normal Quebra a defesa dele Nossa Voltamos a apanhar Ei Voltamos a apanhar Toma Toma Vai morrer agora Hein, bicho Morreu Conseguimos Caramba Conseguimos Conseguimos We made it Ih, parece que a gente chegou aqui em cima Oh Vamos a O negócio pra Destruir a planta Você usou Buy die axe Nas raízes Ó Olha Uma criança Machucada Ajude-nos Um competidor Dos meus negócios Ele Ele mandou um assassino Atrás de mim E da minha filha Nós acabamos aqui Minha filha E a assassina Estão lá em cima Por favor Resgate minha filha Maluco Que lugar novo É esse, cara Caramba Cara Olha essas formigas Que que é isso Que bicharada é essa, cara São aranha Formiga Não entendi Estão fracas contra fogo Hein Ah Beleza Vamos focar a primeira Terceiro olho Não sei quão forte são Esses bichos aqui Então Vamos buffar escudo em todo mundo Buffar crítico Opa Deu miss Elas não são tão fortes Não, cara São fracas Ao que tudo indica Né Toma Ah Matou a Lene Velho Tá Vamos lá Vamos fazer esse combate Direito Formação Deixa eu ver aqui O Glenn fica A Lene fica Mas deixa eu colocar Oil Strike No Glenn Eu tô sem Oil Strike Né Deixa eu tirar o Armor Break Vou colocar o Oil Slash Nele Eu tinha me esquecido De botar isso Deixa eu tirar Vamos tirar a Malia E colocar a Mika E vamos tirar a Sienna E colocar o Victor É muito melhor ter o Victor No No grupo agora Vamos lá Pronto Já Buffa Drunken Master Em todo mundo Vamos lá Terceiro Olho Essa composição É uma das melhores Mazurka Pronto Ninguém vai morrer Vamos dar Oil Break Aqui Que vai deixar o bicho Extremamente fraco Nossa menina Apanhou Ai 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 Vamos lá Buffa Buffa Dano Você vai apanhar Filha da Mãe Terceiro Olho Dura até o próximo Ataque Né Deixa eu me defender O terceiro Olho Saiu Ah mano Tá trolando Beleza Bem mole Deveria ter batido antes Buffa todo mundo Com TP Poison Bite Ah Vai dar pouco dano Rising Dragon Vamos dar o Irind Ajudar no dano Oxe Ok O bicho é fraco Contra fogo Mas ele explode Que filho da mãe Cara Ah mano Que desgraçado O bicho é fraco Contra fogo Mas ele explodiu Causou um dano Ferrado em mim E aí Como é que a gente Vai fazer agora Eu vou tirar ela Vou colocar a Magnolia Deixa eu ver aqui Vou tirar a Magnolia Vou colocar a Malia Que a outra tá Magnolia não A Mica Porque já tá fraca Meu Deus Matou o Victor Cara Tô com medo De usar magia Vamos lá Morreu Eu matei os dois bichos Pelo menos Não matei A Magnolia É muito forte Galera A Magnolia Tem essas habilidades De magia Dela Só que as habilidades São meio Randômicas Você usa uma habilidade Ela tem chance De dar zero De dano Não zero De dano Mas tem chance De dar pouquíssimo dano Ou muito dano Ela é muito forte Só que ela é Completamente random Essa personagem Vamos lá Vamos subir Agora que a gente chegou Aqui Eu fico imaginando Os próximos inimigos Que a gente vai enfrentar Se vão ser esses inimigos Aqui pra sempre Toma Toma Meu Deus Poison bar Olha o dano Que a mulher levou Cara Não Sai você Já sai Não vale a pena Não Muito fraca Buffa geral Crítico ataque Mind Ela buffa Todo mundo aleatório A Magnolia Cara Vamos dar debuff Nesses bichos Aqui com o robô Porque tá foda Olha como é que o bicho É nojento Eu até poderia colocar Uns pontos em Poison resist Pra não tomar veneno Mas não tô com vontade Não galera Vamos lá Rising Dragon Rufa geral Magnolia Minha cara Será que vale a pena Eu usar Será que vale a pena Eu usar Alguma habilidade Aqui que não seja De fogo Tipo Tipo Terremoto Tornado Ah mano Vamos usar Essa daqui Ah Pegou em um só Mano Morreu Victor Ah Desgraçado Bora lá Nossa Não adianta Galera O bicho explode Quando morre Cara Eu pensei que a explosão Fosse um efeito Do bicho Tá ligado Ou eu tô batendo Na parte errada O que você está escrevendo Sir Rafael Ah só um diário Imagino que ele está Escrevendo Meu amado papa Que meu deus Hoje Pecador Esse tipo de coisa Oh ele deixou Cair o diário Hã Isso são desenhos Ah mano Ele está escrevendo Quadrinhos Ah Meu mestre Costumava lê-los Parece ser muito popular Nas cidades livres Posso vê-los Sir Rafael Caramba Mano O Rafael gosta de quadrinhos Olha que legal Então galera Já que a explosão É um efeito Da morte Do bicho E não do fogo Eu pensei que fosse O fogo Olha como eu sou idiota Talvez eu esteja Até batendo Na parte errada Do corpo do bicho Talvez eu deva Bater em uma Eu estou batendo Em outra Eu vou Me atentar Mais a isso Ó Consegui passar Pelo cantinho Divine Wool Lã divina Caramba mano Esse lugar é grande Que a gente está explorando Eu não imaginei Que a gente fosse Achar um lugar Tão grande Não Pensei que a gente Fosse Sei lá Descobrir Alguma coisinha Besta Oh Fuck Quantidade de inimigo Cara Ah Como é que eu vou Fazer isso aqui Vamos lá Ah Escudo Para todo mundo Nossa senhora Matou 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 Já matou Peraí Volta Não é possível Cara Como é que Como é que O jogo é tão troll Assim cara Ah Não tem muito O que fazer Vamos lutar De novo Vamos lá Já chega Batendo Deixa eu pensar Bufagilidade Em todo mundo Nossa senhora Olha o dano Ok Faz escudo Melhor coisa Que a gente faz Aqui Ah Não tem como Bater em outro Pedaço do corpo Do bicho Não Só tem como Bater em um Caramba Que sacanagem Eu acho Que se eu usar Se eu usar Third Eye Aqui Eu vou acabar Perdendo algum Personagem Falling Dragon Falling Dragon Beleza Vamos usar um Especialzão Do Glenn Aqui Por enquanto Tá dando Tudo certo É cada bicho Bizarro É cada bicho bizarro Galera Vou te contar Mano Eu tô sem fire jump Droga Droga Mano Tô sem a droga Do pulo Vamos lá Vamos lá Final Blossom Putz Putz Um vai morrer Nossa Morreu mais um Ok Ok Tamo vivo Tamo vivo Tamo vivo Será que eu mato Os dois Uma Beyblade Morreu um O outro tá vivo ainda Morre Cara Cara Que bicho forte Meu Deus É um sapo Um sapo Aranha Venenoso Que isso Vamos achar A filha do cara Lembrando que a gente Veio aqui Ajuda Olha lá Por favor Ela tá tentando Me matar Tem uma assassina Ali Oh shit É luta de chefão Mano Assassin girl Oh what O que O que O que Mano A garota Deu HK Em dois personagens Como que mata Ela Cara Se ela Dar hit kill Nos personagens Não adianta Curar Uai O inimigo Está se aproximando Do alvo Ih Mano Então ela Vai se aproximando Do alvo Até ela matar Vamos usar Especial Nela Filha da mãe Cara Matou a Lene Ah Então ela dá HK Em qualquer um Pode crer mano Que desgraçada Cara Vamos dar oil lash Nela Agora a gente faz o seguinte Ressa a Lene Caramba Caramba Filha da mãe Olha o dano Caraca Olha a vida Que a gente ficou Cara Olha a vida Que o boneco Ficou Eu acho Que é uma É uma corrida De É uma corrida De DPS Aqui Ela está se aproximando Do alvo Mas a gente consegue Matar ela Eu acho Uau Ela fez uma doppelganger Que bagulho louco Cara Mano A avó dela Cara Tá de palhaçada O jogo O jogo Tá de palhaçada Comigo O que que essa doppelganger Faz Meu Deus do céu O que que essa doppelganger Vai fazer Matou o Glenn Matou a Lene Meu Deus Vamos lá Ressa o Victor Tamo ferrado Galera Leite e biscoito Ela cura Nossa Cara Ela deixa todo mundo Com um de vida Com as adagas dela E a vovozinha Cura A neta dela Tá chegando Perto Fez outra doppelganger Mano É chapéuzinho vermelho É chapéuzinho vermelho Lobo mal E a vovozinha Olha essa merda Cara Acho que eu só preciso Bater galera Em área aqui Eu não vou mais curar Não vou fazer nada Tudo perda de tempo Curar aqui Ela vai matar Ela vai matar alguém De novo Matou o Glenn Matou a Lene Não Peraí mano Eu acho que a Sienna Deveria estar no grupo Aqui mano Pra usar o Blade Reflection Agora que eu me liguei A gente deveria ter a Sienna No grupo Nossa senhora O lobo mal Nossa Matou o Glenn Caramba mano Não 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 Peraí Peraí Assassina Peraí Assassina Vamos dar retry A batalha aqui Maluco Que loucura Cara Eu não sabia o que ela fazia Então vamos lá O Glenn fica A Lene fica também O Victor sai E vem a Sienna Sai a Mika Vem a Amália E vem a Amália Com habilidade de ressar Em área Cadê? Ahn Não Cadê a habilidade De ressar em área Rise all Pronto Escudo faz diferença Acho que nem faz diferença Mas vamos lá Caramba Que bicho difícil Essa menina aí Vamos lá Ahn Ela vai matar alguém Logo de cara Né E se eu desse Blade Reflection Eu cego ela Vamos tentar Deu miss Deu miss Ah Desgraçado Toma Toma aí já É Vale a pena usar o terceiro olho Vamos usar Ok Eu acho que não vale a pena A gente fazer nada aqui Com esses personagens aqui Por enquanto Por enquanto né Vamos bater Bufa crítico Hum Ela foi pra trás Maravilha Vamos bater nela Vamos usar o especial Nela aqui Single target 1.300 Nossa Mas isso é muito pouco Tá bom Vamos lá Aqua 2.500 Mil adagas Deixou a gente Um de vida Sem problema Cura todo mundo Com a malha Nem precisava curar Mas tudo bem Agora é o seguinte Ela vai usar a habilidade dela De matar de novo Vamos lá Dragon Fang Nossa É muito dano Cara Que a gente dá Matou o Glenn Coitado Matou a Lennie Coitadinha Vamos Meus filhinhos Vamos continuar batendo Que a malha Vai usar a habilidade De ressar geral A vovozinha Vamos lá Rise all Pronto Já revive os dois Vou bater na vovozinha Nossa Mas já executou Mano Tá de sacanagem Não Porra Tá de sacanagem Já executou Vamos restar a malha A velha tem que morrer Pra ela não curar A chapeuzinho É uma corrida É uma corrida de TPS Essa porra aqui Mano Vambora Acho que ela vai matar De novo Alguém Não Ela correu Summonou o lobo mal Filha da mãe Filha da mãe Mata a velha Mata a velha Pelo amor de Deus Alguém mata a velha Boa Morreu a velha Matou a siena Matou a malha Filha da puta Se eu não me curar Se eu não me curar Eu morro Por causa da droga Do lobo mal Cara Vamos trocar aqui Pronto Trocamos por Por personagem Aqui Nossa Matou Matou também Caramba Como é que faz Essa merda Galera Vamos tentar Vamos tentar De novo Como que faz Essa merda Cara Deixa eu tirar A lane Que a lane Tá servindo De bosta Nenhuma Cara Vamos tirar Já sei o que a gente faz Tira a lane E coloca o Rob Né Porque o Rob Tem Deixa eu ver aqui Ele tem veneno Ele tem Silence Ele tem paralisia Ele tem Outras paradas Roubadas Vou tirar O pandemic Dele Tira o pandemic Dele Coloca Ah lá Ele coloca Pra dormir Vamos colocar O leg shot Nele Isso aqui Não precisa Deixa eu ver O que a gente pode Colocar nele Vamos colocar O Pera aí Que que deu errado Aqui Power shot Cara É isso Mano Soul parasite Eu não sei se é útil Vamos colocar Pó do sono Glen Rob Siena malha Vai ter que ser assim Mano Vambora Ahn Não sei se a gente Começa dando Leg shot Ou paralisia Vamos começar Aplicando os venenos Nela E ela é fraca Já dá o Blade Reflection Pra não morrer Tô vivo Tô vivo Filha da puta Já vamos lá Já dá o break Nela Amália Amália não precisa Buffar nada Não Vamos trocar Aqui já Tiger punch Já mete sangramento Nela Luta de chefão Não pode pensar Muito tempo Ela vai fazer Alguma coisa Agora Ou ela vai Pra trás Ou ela vai Eu tenho certeza Que ela vai Pra trás Agora Foi pra trás Não conseguiu Lutar Foi pra trás Vamos dar silence Nela Eu não sei Se a gente consegue Impedir ela De fazer alguma coisa Mas tá aí O silence Toma Eu poderia Usar o especial Nela Vamos lá 1.400 É bastante Agilidade Crítico Ela vai executar Alguém agora Não tem muito O que fazer Ah não Executou Ninguém Vamos lá A malha Aqui já tem Que curar Todo mundo Porque A droga Do lobo Mal Dá muito Dano Senão A gente Se ferra Será que Dá pra pôr Ela pra dormir Ela tá Dormindo Galera Olha isso Ela tá Dormindo Será que Funciona Ah não 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 Tava escrito Que ela tava Dormindo Cara Tá de sacanagem Comigo O jogo O jogo é muito Troll Cara Já apliquei Todos os Debuffs Possíveis Nela Ah ela Não fez Nada Paralisia Já ressuscita A malha Cara O negócio É aumentar O dano Aqui Porque ela Vai Ela vai Dar muito Dano Na gente Deixa eu Botar Siena De volta Agilidade E Cri Vamos Bater Nela Vai Não tem Por que Não bater Nela A vovozinha Vai Vai curar Mas vai curar Pouquinho Porra Matou O Rob Tá de sacanagem Acho Acho que o negócio É corrida De DPS Mesmo Ah não Matou O Glenn E a Siena Velho Ah jogo Tá de sacanagem Cara Porra Mano A estratégia Foi ótima Galera A estratégia Foi ótima 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 Quem a gente Pode tirar Aqui Cara A estratégia Tava boa Velho Vamos colocar A Lene No lugar Da Amália Vamos deixar A Lene Pra começar Dando porrada Nela De uma vez Blade Reflection Pra não atacar Ahn Veneno Terceiro Olho Pra Buffar De uma Vez Já dá Um especial Vamos logo Agilidade Crítico Já aumenta Aqui Ela tá Com veneno Vamos a Toxic Agora Toma 2k Desgraçada Ahn Cara É o Seguinte Tem que Bater Nela Tem muito O que fazer Aqui Vamos dar Um sangramento Nela Vai Quero Que faltava Bleed Não Droga Ahn Vamos lá Dragon Fang Ela já Vai atacar De novo É isso Nossa Senhora Olha esse Dano Cara Tá bom Vem a Amália Restos Outros Dois Tamo Vivo Tamo Vivo Por Enquanto Não Dá Nem Pra Usar As Coisas Aqui Nela Vamos Só Bater Ela Fez A Vovó De novo Mano Vamos Dar O máximo De dano Que der Aqui Pronto Diminuímos A agilidade Dela Não Não A Siena Não Ai Cara A Siena Não Deixa Eu Ver Aqui Veneno Tá Tudo Aplicado Ali Nela Tóxico Paralisia Tá Tudo Ali Mano Vamos Ressar A Siena Que É A Mais Forte Não Que Isso Faça Alguma Diferença Ela Nem Bufada Tá Mais Ela Já Tá Sem Buff Coitada Nossa Tirou Filha Da Mãe Tirou Minha Agilidade Ah Eu Tô Com Quick Step Ainda Olha Continua Batendo Será Que Dá Pra Matar Power Shot Vamos Ver Se a Mata Droga Não Morreu Ainda Mano Vamos Ressar Amalia É O melhor Que A gente Pode Fazer Aqui Porque Ela Vai Matar Dois Agora Ela Com Certeza Vai Matar Dois Ela Vai Furar Não Morreu Ainda Cara Vamos Vamos Renovar O Veneno Deixa eu Pensar Aqui Cara Acho Que a Melhor Coisa Que a Gente Faz É Bater Morreu Caramba Galera Caraca Mano Matamos A assassina Caraca Cara Que luta Foda Mano Não Vou Editar Nada Não Não Vou Cortar Nada Não Vocês Vão Me Ver Morrendo Muito Obrigada Meu Pai Os Negócios Sujos Do Meu Pai Chamaram Atenção De Um Grande Rival Eles Mandaram Um Assassino Atrás De Nossa Família Oh Pai Eu Tenho Que Eu Tenho Que Cuidar Dele E Retornar Para Wernshire Espero Que ele Pare Com Esse Trabalho Desonesto E Anche Outro Ramo Obrigada De Novo Caramba Velho Olha O bicho Que a Gente Te Enfrentou Cara Sai Fora Light Tablet Olha Uma Tabuleta Caramba O que eu faço Com esse Tablet Aqui Será Que Esse Tablet Acho Que eu Sei Onde É Que Coloca Esse Tablet Galera Eu Acho Que Deixa Eu Ver Um No Journal Rapidão Tem Essa Tal Dessa Assassin Girl Aqui Eu Achei Uma Tablet Secreta Essa Assassin Girl Nem Tá Na Na História No 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 Board Ali Bom Vamos Descer Ver Se a Gente Encontra O Pai A Menina De Novo Ver Se Tem Algum Diálogo Adicional Eu Acho Que Não Acho Que Acabou Por Aqui E Eu Acho Que Eu Sei Onde Coloca Esse Tablet Em Ogre Grotos Tem Uma Passagem Que Você Coloca Essas Paradas É O Pai E A Menina Já Foram Embora Já Vamos lá Ogre Grotos É Ogre Grotos É Aqui Galera Eu Acho Que Eu Já Sei Para Que Serve Esse Tablet Eu Tive Aqui Em Off Ó Acho Que É Aqui Que Coloca Em Algum Lugar Que A A A Colocamos Um Galera A E Esse Foi O Primeiro Tablet Caraca What The Fuck Beleza Cara Eu Vou Encerrar Por Aqui Galera Que Foda A A A A Assassin Girl Fez Os Negócios Ali Em Cima Eu Queria Ter Feito Uma Side Mission Antes Mas Acho Que Eu Vou Encerrar Por Aqui No próximo vídeo a gente faz as duas side missions Que estão faltando pra gente fazer E... Zera o game, provavelmente é o final do jogo No próximo vídeo Obrigado por terem assistido galera, comentem aí Falou!